Quem adivinha o que está acontecendo nesse vídeo? Comenta aí, galera. Eu aposto que você provavelmente pensou que era algum tipo de espécie de cabra que estava ali bem faminta se alimentando, né? E não, galera. Esses carinhas aí são aves. Sim, para ser mais preciso, são gansos, tá? Esse é o Ansecygnoides, mais conhecido como gansos africanos ou ganso cabeça de leão. Embora tenha o nome ganso africano, esses carinhas são originários da China, o que é algo bem contraditório, né? E você deve estar se perguntando por que ele tem essa cabeça tão estranha. E a explicação mais sensata é que esses animais estão aparentemente bem acima do peso, o que faz com que a grande barbela em sua cabeça fique bastante enorme, dando essa aparência bem diferente no animal. E isso geralmente acontece porque eles claramente são domesticados e têm comida farta. No entanto, os gansos selvagens dessa espécie geralmente têm a barbela bem menor em comparação com estes que vemos no vídeo. E aí E aí E aí